O relógio está com 9 minutos adiantado. Como acertar? Então, isso é muito simples também de você resolver. Você vai arrastar para baixo e abrir as configurações, apertando na engrenagem. Depois, você vai subindo e vai apertar na opção aqui, configurações gerais. Configurações gerais. E aqui você vê algumas informações. Então, no gerenciamento geral, eu resolvo o que? Relacionado a idioma e teclado e também data e hora. É isso que você quer, né? E aí você aperta em cima dessa opção aqui de data e hora. Aí você aperta de novo em data e hora. E aí você tem as configurações da data e da hora. O que eu recomendo? Eu recomendo você ativar essa opção aqui, ó. Data e hora automáticas. Como que funciona isso? Você vai receber qual é a data e qual é a hora certinha de acordo com a sua conexão com a rede. Então, quando o seu telefone conecta ali na antena de telefone e quando você conecta na internet, quando o seu celular conecta na rede, ele faz a sincronia. O que seria isso? Ele faz a sincronia com a hora agora. Então, você não precisa ficar mexendo. Ah, está em nove minutos a mais. Então, eu preciso reduzir ali nove minutos. Não precisa ficar mexendo na hora. Você ativa essa opção aqui de data e hora automática e o próprio celular se encarrega de atualizar tanto a data quanto a hora. E você fica sem precisar ficar mexendo nessas coisas. Tá bom? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto